Três ovos inteiros, mussarela picadinha ou ralada, sal e duas colheres de sopa de creme de leite. Primeiro, nós vamos bater bem os nossos três ovos. Eu tô fazendo para uma pessoa. Vamos misturar bem. Esse ovo mexido fica maravilhoso e com tudo que vocês têm em casa. Super simples, mas tem um segredinho. Fiquem comigo no vídeo, não pulem porque senão não vai dar muito certo. Vamos colocar sal. Tem que ter cuidado porque a mussarela já é salgadinha. Se vocês não quiserem usar a mussarela, vocês podem estar usando o queijo branco. Pronto, agora vamos para a frigideira. Minha frigideira já tá bem quentinha. Eu vou colocar os ovos e não vou parar de mexer. O segredinho é não parar de mexer e sempre passar no fundo para não grudar. Vou mexendo e vocês podem se inscrever no canal, nesse nomezinho vermelho. Tocar no sininho para receber meus vídeos todas as semanas. É muito importante vocês tocarem no sininho para o YouTube mandar para vocês os meus vídeos novos. Não esqueçam de compartilhar essa receitinha, deixar aquele like e comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam. Olhem como é bem rapidinho. Agora nós vamos colocar, quando o nosso ovo já estiver todo cozido. Vamos colocar o creme de leite, é creme de leite de caixinha. Vamos colocar as duas colheres. Vocês nunca comeram um ovo cremoso igual a esse. Vocês vão amar. Se vocês não tiverem frigideira antiaderente como essa, vocês coloquem uma colherzinha de manteiga antes de começar a fazer. É porque essa daqui realmente não precisa. Mas às vezes a gente não tem em casa. Então não vai deixar de fazer a receitinha por causa disso. Olha. Vamos colocar o sal. Com todo cuidado, porque a mussarela já é salgadinha. Deixa eu colocar minha espátula mais para cá. E agora vamos colocar o nosso queijo. Eu estou colocando duas fatias de mussarela picadinha. E aí a gente vai mexer até derreter toda a nossa mussarela. Olha como ele está super cremoso. Vamos colocar o nosso ovo cremoso. Pronto. Tá prontinho o nosso ovo cremoso em menos de cinco minutinhos. Vamos ver como ele está. Olha, meus amores, que maravilha de receitinha. Vocês não vão mais deixar de fazer para o seu café da manhã. Se tiverem gostado, não esqueçam também de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Tchau. Tchau.